A palavra está concedida a V. Exª. E V. Exª dispõe, a partir de agora, por favor, 5 minutos. Qual é o critério da inscrição, Sr. Presidente? Só para eu entender. O papel. O papel. Então a primeira inscrição sempre é da oposição? É assim? O papel que me chegou aqui. Ah, entendido. O tempo já está dele. Se ele está dispensando o uso do tempo... Não, não estou dispensando. Me perdoe, me perdoe. Já fiz duas vezes. Não voltará. Não voltará. O tempo está contando, o tempo está com a V. Exª. Sr. Presidente, é só para esclarecer a V. Exª que, como não membro, eu queria só entender algumas questões. Mas tudo bem, o tempo já está contando. Eu não vou pedir desconto de tempo, não, Sr. Presidente. Fique calmo, por favor. Calma, Presidente. Por favor. Presidente, eu gostaria, como não membro, de entender como este requerimento e como o depoente está aqui, só para eu entender. Ele está como testemunha ou como investigado? Testemunha. Testemunha. Ótimo. Testemunha que eu entendo no ACPI não pode mentir. Correto, Presidente? Correto? Estou correto ou estou errado? Uma testemunha pode vir no ACPI para mentir? Razoável que não. Não. Sim ou não? Razoável que não. Ah, está ok. Obrigado pela explicação, Presidente. Mas, na verdade, eu me inscrevi, já que a testemunha não está respondendo na sessão da tarde. Com muito respeito, eu venho a primeira vez na CPMI e espero que seja a última. Porque, para usar o tempo da oposição, para me dirigir a minha irmã em Cristo, relatora desta comissão, Elisiane Gama. Eu não vou conseguir nada da testemunha. Ele não responde a ninguém. Mas, Elisiane, eu conheço a história de V. Exª. V. Exª representa muito bem o Estado do Maranhão, eleito com o voto de muitos irmãos em Cristo da nossa Igreja. E eu sei da lisura de V. Exª e da seriedade do seu trabalho. Eu acabei de ouvir o orador anterior dizendo aqui que virou advogado agora de advogados. Eu não o vi defendendo os advogados na outra CPMI, ao contrário da pandemia. Ele atacava os advogados. Mas, hoje, mudou. Hoje, mudou. Mas, vamos lá. Mas, Elisiane, a minha pergunta, já que eu não consigo nada da testemunha, eu vou perguntar à V. Exª, como minha colega. V. Exª acreditou em alguma das falas deste senhor pela manhã? Te pergunto diante do pai e do filho do Espírito Santo. Não, pastor, deixa eu falar. Não, por favor. Eu estou dentro do tempo do deputado com o devido respeito que eu tenho. A V. Exª, a V. Exª sabe disso, mas com o devido respeito mesmo. Eu não vou lhe responder porque eu não sou depoente aqui. Então, me desculpa-se, por favor. É o direito da senhora relatora, mas eu gostaria, porque V. Exª vai exarar o documento final. E, honestamente, se V. Exª acredito em alguma das palavras que foram ditas aqui pela manhã, nós estamos vivendo uma total irrealidade política. É o apocalipse total, de verdade. Como eu confio fielmente na consciência cristã que existe dentro dessa mente, dentro desse coração, de uma assembleiana do Maranhão, eu tenho convicção que V. Exª não acreditou no mentiroso quanto mais que nós vimos aqui nessa manhã, que é na tarde, na parte da tarde, veio aqui só para não falar nada. Então, presidente, relatora, colegas deputados, eu sou daquele brasileiro, presidente Cid, que acredito neste país, que acredito e defendo a democracia, sim, colegas deputados, e que, como todos, nos envergonhamos do que aconteceu no dia 8 e queremos punir os culpados, todos eles. Inclusive, agora, a própria Polícia Federal já trouxe, como é que é o nome? Do G. Dias para dentro, que deveria estar aqui. Não sei porque ainda não veio. Então, este tem que estar aqui para explicar. E eu quero, nos últimos 30 segundos, deixar o meu único apelo, que eu não vou falar mais nessa CPMI, é a minha ilustre relatora. Que Deus te abençoe, que te ilumine, e que o seu relatório seja justo. Porque, quando dobrar e deitar a sua cabeça no travesseiro, a irmã vai ter a consciência, diante de Deus e dos homens, de que fez um trabalho sincero nessa CPMI. Pode ter certeza que será, pastor Sostes. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza disso.